Olá pessoal, Anderson aqui da Aro de novo, tá? Agora esse vídeo aqui vai ser para falar a respeito dos erros, tá? Os tipos de erro que o controlador é capaz de detectar, tá? Como o controlador é capaz de monitorar a frequência de ciclos da bomba, eu consigo saber se a bomba está trabalhando mais rápida ou mais devagar em função de uma calibração prévia que eu já fiz aqui, tá? Então, qual que é a vantagem de você monitorar a frequência de ciclos da bomba? Eu consigo determinar qualquer mudança do comportamento da bomba, ou seja, qualquer processo que forçou a mudança do comportamento da bomba, e aí eu consigo prever qual foi o erro que aconteceu. Por exemplo, eu consigo monitorar se a bomba está devidamente alimentada com o produto que você quer transferir, tá? Do tanque de origem para o tanque de destino, né? Então, o que que acontece? Se esse produto acabar, o que que acontece? A bomba, ela tem uma tendência de trabalhar mais rápida. O tempo de avanço do diafragma, ele fica mais rápido, né? Fica bem menor, né? E aí o que que acontece? Quando eu faço a calibração, ele sabe qual que é o tempo necessário para dar esse avanço, tá? E aí, quando acaba o produto, como esse avanço fica mais rápido, eu consigo detectar com o controlador e ele gera um erro referente a esse avanço do diafragma mais rápido, tá? O mesmo acontece quando a bomba cicla mais devagar. Por exemplo, se eu tiver uma válvula aqui na descarga da bomba, e essa válvula ficar parcialmente fechada, eu aumento a contrapressão e aí a bomba começa a ciclar mais lenta, ou seja, ela tem um esforço maior. E aí o controlador consegue detectar isso daí também, tá? Com isso, eu também consigo detectar mudanças abruptas da viscosidade de um produto. Por exemplo, se eu estou transferindo um produto que precisa ter uma viscosidade X, né? Se de repente você tem uma mudança abrupta da viscosidade de X mais Y, o que que vai acontecer? Ele vai detectar, por quê? Porque a bomba, ela vai ter mais dificuldade de empurrar esse produto. O tempo para ele fazer o avanço aumenta. E aí o que acontece? Ele detecta e dá um erro. Referente a esse evento, tá? Eu também consigo monitorar a ruptura dos diafragmas. Por exemplo, se eu estou transferindo um produto que é perigoso, ou de repente é um produto que ele é muito valioso, ele é muito caro, né? O que que acontece? Na ocorrência de ruptura do diafragma, eu posso instalar sensores de detecção dessa ruptura, e esse sensor manda informação para o controlador, e o controlador para a bomba automaticamente, evitando assim um possível derrame desse produto. Então, eu vou estar colocando ele aqui para demonstrar para vocês o modo manual. Eu vou partir a bomba, uma vazão, estou fazendo ela trabalhar em uma vazão 4 litros por minuto. Ela está devidamente alimentada. Aqui atrás, abaixo desse sistema, a gente tem um tanque que é por onde a bomba está puxando o produto. E essa aqui é a linha da descarga da bomba. Então, eu vou simular os dois erros para vocês agora. Eu vou simular que acabou o produto da bomba. Então, quando acaba o produto da bomba, a bomba automaticamente passa a ciclar mais rápido. Então, olha só o que vai acontecer. Ela passou a puxar ar, o avanço do diafragma passou a ser muito mais rápido. Ele já detecta um erro, o LED pisca e já mostra aqui para você. Opa, um erro ocorreu. Eu voltei. Agora a mangueira lá, a bomba voltou a puxar o produto novamente. E aí, para verificar a ocorrência desse erro, eu venho aqui em casinha, alarmes ativos. Olha lá, perda de líquido. O alarme de perda de líquido significa que faltou produto na alimentação da bomba. Ou seja, ela passou a puxar o ar ao invés de puxar o produto. Então, para deletar esse alarme e apagar, eu simplesmente dou um ENTER, volto aqui. Volto lá em modo de operação. E a bomba voltou a trabalhar. Voltei a restabelecer a alimentação da bomba, ela volta a trabalhar normalmente. Agora eu vou simular para vocês um erro, que é o contrário. Quando a bomba passa a ciclar mais devagar. Se ela passa a ciclar mais devagar, eu vou simular aqui uma restrição na linha de descarga dessa bomba. Eu simulo que essa bomba passou a... Olha só. Aí ele detecta e dá um erro. Tá? Aí eu vou... Simulei como se eu tivesse fechado uma válvula. Agora eu vou lá na tela de erro. Alarmes ativos. Ele dá o erro de fluxo máximo. Fluxo máximo significa que a bomba... Ele está avisando para o operador. Olha, a bomba não está conseguindo atingir o fluxo máximo definido aqui no software. E aí isso significa o quê? Isso significa que a bomba está ciclando mais devagar. Ela está levando mais tempo para fazer o avanço do diafragma. Tá bom? Então para apagar o erro, eu aperto aqui. E aí, restabelecendo, fazendo a bomba voltar na condição original, ele vai continuar monitorando. Tudo bem? Obrigado pessoal por assistir mais esse vídeo. Estamos à disposição para fazer alguma demonstração na empresa de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.